Música Olá, o repórter NBR está de volta trazendo para você as notícias do governo federal. Depois de três dias de encontro, terminou hoje em Joanesburgo, na África do Sul, a décima cúpula do BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Países em desenvolvimento que se unem para crescer juntos. Esse é o conceito do grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. No último dia de encontro em Joanesburgo, os líderes do BRICS abriram um diálogo com países do continente africano e outras nações em desenvolvimento, como Argentina, Jamaica e Turquia. Nas reuniões ampliadas, eles falaram sobre ações para o desenvolvimento econômico e social da África e sobre como estreitar as relações com as demais nações em desenvolvimento do globo. O presidente Michel Temer falou da ligação histórica entre Brasil e África e destacou os investimentos feitos nos últimos anos pelo governo brasileiro do lado de cá do Atlântico. Recentemente, auxiliamos a construção, em São Tomé e Príncipe, de laboratório que reduzirá o tempo para o diagnóstico da tuberculose no país. Em breve, inauguraremos aqui mesmo, em Joanesburgo, um novo centro de treinamento da Embraer. Com equipamentos de última geração, o centro formará, a cada ano, milhares de profissionais em toda a África. Mais investimentos e mais comércio significam mais oportunidades e mais bem-estar para nossos povos. Temer elogiou a criação de um grupo de trabalho no BRICS sobre manutenção da paz e lembrou que o Brasil tem tradição em ações militares coordenadas pelas Nações Unidas. Segundo o presidente, só no continente africano, há atualmente cinco missões de paz com a participação de brasileiros. O presidente Michel Temer e os outros líderes do BRICS reafirmaram o apoio ao multilateralismo, que é quando vários países trabalham juntos sobre um determinado tema, ao contrário de iniciativas unilaterais e de cunho protecionista, principalmente nas relações comerciais. O presidente Temer também falou sobre as negociações em andamento e os acordos firmados pelo Mercosul com os países africanos. Em setembro passado, entrou em vigor o acordo de livre comércio entre o Mercosul e o Egito. Mas o potencial a ser explorado ainda é enorme. Temos negociações em curso do Mercosul com a Tunísia e o Marrocos. Estamos prontos também para expandir nosso acordo com a União Aduaneira da África Austral. O BRICS responde por 23% do Produto Interno Bruto e 18,2% do Comércio Mundiais. De 2006 a 2017, o comércio dentro do bloco passou de 92 bilhões de dólares para 288 bilhões de dólares. No mesmo período, o comércio do Brasil com os demais BRICS chegou a 89 bilhões e 700 milhões de dólares. Antes da reunião plenária, os presidentes participaram de um encontro privado, quando fizeram um balanço sobre os 10 anos de cúpulas de chefes de Estado e de governo do BRICS e discutiram o futuro do bloco. Levar a união entre o desenvolvimento tecnológico e a experiência em gerenciar para os pequenos empreendimentos rurais. Essa é a meta de um acordo firmado hoje, dentro da semana em que se comemoram o Dia do Produtor Rural e o Dia do Agricultor. Marina é pequena produtora de frutas em Goiás. No Dia do Agricultor, ela representou a categoria em uma homenagem em Brasília. O negócio dela começou há pouco mais de dois anos com a ajuda do SEBRAE. É importante porque a gente começa a ver a nossa propriedade como uma empresa rural, uma empresa familiar. Então, deve-se pensar nos custos, na viabilidade. Às vezes, só com aquela atividade a propriedade não se mantém. Talvez tenha que partir para outras frentes. E o apoio a pequenos produtores vai aumentar com a assinatura de um novo acordo entre a Embrapa e o SEBRAE. A cooperação vai ser nas áreas de estratégias e oportunidades de negócios, criação de peixes, produção de alimentos e agricultura orgânica. A parceria une a experiência do SEBRAE em pequenos negócios com os conhecimentos da Embrapa para levar tecnologia e desenvolvimento às pequenas propriedades rurais de todo o Brasil. É um casamento perfeito, é uma integração de esforços, é uma forma correta de levar todo esse conhecimento e a tecnologia tão bem desenvolvida pela Embrapa, que é um símbolo mundial de eficiência e de inovação, com uma entidade como o SEBRAE, que tem uma força e uma capilaridade muito grande de penetração em todo o Brasil. Das mais de 5 milhões de propriedades rurais existentes no Brasil, cerca de 70% são de pequeno porte, mas elas são essenciais para a produção de alimento. O acordo entre SEBRAE e Embrapa vai ajudar no planejamento das atividades agrícolas. Nós teremos conhecimentos em vários níveis, conhecimento tecnológico, novas práticas, novos insumos, mas também o conhecimento para ampliar a capacidade dos produtores gerenciarem bem o seu negócio. A diversidade de sabores da culinária brasileira tem atraído e agradado cada vez mais os turistas estrangeiros. É o que mostra um levantamento divulgado nesta semana. Não são só as belezas naturais e a hospitalidade do povo que fazem com que os estrangeiros visitem o Brasil. A mistura de povos e culturas fizeram com que a gastronomia e os restaurantes do país fossem bem avaliados no estudo da Demanda Turística Internacional 2017, realizado pelo Ministério do Turismo. E os destaques da pesquisa foram os restaurantes aqui do Distrito Federal que tiveram 97,7% de aprovação dos estrangeiros e a gastronomia de São Paulo com 97,3% de boas avaliações. Há turistas gastronômicos, turistas que colocam a gastronomia em primeiro lugar antes de outras experiências que ele pode ter no país que ele visita. E isso é o caso no Brasil, nós temos uma riqueza culinária excepcional. Cristian é dono de um restaurante no Distrito Federal. Ele diz que viu o setor se especializar para receber os turistas da Copa do Mundo de 2014 e que isso ficou como legado. Aproximadamente 20% de seus clientes são estrangeiros. Por isso, tem cardápios e site em português e em inglês. A gente tem preparado os nossos colaboradores com aulas de cursos de inglês, inclusive a gente já está buscando isso para poder aperfeiçoar. É sempre necessário ter na casa alguém que possa falar um segundo idioma justamente para atender esse público. Além de São Paulo, a gastronomia do Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Santa Catarina também se destacaram e alcançaram percentuais na faixa dos 96%. Belkis nasceu na República Dominicana e mora no Brasil há cinco anos. Ela acredita que a diversidade é uma das coisas que fazem nossa culinária ser tão bem avaliada. Eu moro em Belo Horizonte, né, que é a gastronomia de Minas. Então, assim, você encontra várias coisas e tem também uma opção para cada culinária. Eu tenho colega da África, francês, italiano, e cada um gosta de uma coisa. Com certeza, Belkis. E se você quiser mais detalhes sobre essa pesquisa, é só acessar o site do Ministério do Turismo, turismo.gov.br. Ainda falando de turismo, a receita gerada pelo Turismo Internacional do Brasil teve alta de 5,94% no primeiro semestre de 2017. De acordo com o Banco Central, os visitantes estrangeiros que passaram aqui pelo país deixaram 3,2 bilhões de dólares, 180 milhões a mais que nos primeiros seis meses do ano anterior. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a programação ao vivo pelo site da NBR, na internet, e todas as nossas reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Boa tarde para você. Continue com a gente aqui na NBR, na TV do Governo Federal. NBR, na TV do Governo Federal.